Sem isso que eu vou te falar, aqui hoje você não consegue acabar com as brigas no seu casamento. Primeira coisa, vocês estão me ouvindo, né? As pessoas, tá? Em sua grande maioria, quando se fala de briga, ela só consegue enxergar quando está no estágio vermelho da coisa. Mas não é assim que acontece, sabe gente? Então muitas pessoas chegam até mim e falam, Ai, Jay, tá tudo certo, a gente não tem briga, tá tudo ok, tá tudo... Só que ela não percebe que o estágio vermelho começou lá atrás, sabe? Então ela não tem uma atenção aos detalhes, aos comportamentos diários, da rotina diária do casal, essas coisas simples aí da sua casa, sabe? Essas coisas simples do nosso cotidiano. Ela não tem uma visão treinada, né, pra observar algumas coisas. Então ela só vai observar quando tá muito lá na frente já. Quando já aconteceu algo, a situação já, o leite já talhou, a vaca já foi pro brejo. Então esse é o primeiro grande erro. É a esposa que ela enxerga tudo como normal. Isso aqui é normal, isso aqui que o marido fez é normal, isso aqui também é normal. Tá tudo certo, né? Porque pra ela, na visão dela, isso não é assim... Não é culpa às vezes da pessoa, né? É porque ela entendeu, ela aprendeu isso. Ela tem esse tipo de informação na mente dela, né? De que briga é só quando é aquela coisa muito, entende? Avançada. Eu quero que hoje você entenda que você pode ser uma pessoa assim... Daquela frase, né? Que é muito melhor você o quê? Prevenir do que você remediar. Então esse erro é o primeiro erro, que eu vejo muito assim. Segundo, elas querem atacar. Elas querem... Depois que elas veem que a briga feia aqui, entende? O problemão. Aí elas querem o quê? Uma dica, né? Elas querem atacar esse problema aqui. A briga aqui. Estão me entendendo? Jaylee, 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 Jaylee! Me ajuda! Meu marido e eu ontem nós tivemos uma briga feia. Essa semana só estamos brigando. Briga feia, uma atrás da outra. Por que ele não sai do celular? Porque ele tá com conversa com uma mulher lá. Jaylee! Socorro! Então ela viu o problemão já aqui, né? E aí ela quer alguma coisa ali, muito rápida, assim, muito... Uuuuh! É um passe de mágica pra resolver isso aqui que tá incomodando ela, entendeu? Essa briga feia aqui que ela conseguiu identificar agora. Só que você percebe que já... Isso aqui é o final do problema, né? Já vem vindo acontecendo muitas coisas. Só que essa esposa tá cometendo aquele primeiro erro. Ela não enxerga. Ela não tem uma visão treinada, né? Pra ver as coisas começando a acontecer. Ela não tem. E aí ela quer, assim, um passe de mágica pra atacar isso aqui. Só que aí, o que que acontece? Não adianta, pessoal. Tá? Não adianta só chegar e falar assim, ó... Toma essa pílulazinha mágica aqui pra você atacar esse monstro, esse problemão que você encontra. Ela já encontrou essa briga feia que feriu, né? Quando uma esposa, ela não aprende de verdade esses processos que eu vou explicar hoje pra você, isso vai voltar a acontecer. Né? Isso vai voltar a acontecer. Porque o casamento dela está em movimento. Está em movimento. E aí, ela será uma esposa, como muitas são, né? De só querer resolver quando a gira e poca pia. Quando a gira e poca pia, aí ela dá uma acordadinha. Só que daí já tá, assim, um pouco avançado, pessoal. Um pouco avançado é muito mais difícil. Então, ela quer uma pílulazinha mágica. Ela vê ali a briga. Eu quero acabar com essa briga porque meu marido tava de conversa com uma mulher no celular. Só que ela não enxerga. Mas por que isso aconteceu, né? Por que isso aconteceu? Ela não quer saber disso. Ela não quer saber pra evitar depois. Ela não quer. Ela só quer saber de resolver isso aqui. É o band-aid que eu estava falando ontem pra vocês. Terceiro, erro. A maioria das pessoas, elas, assim, estão no piloto automático e nem é culpa delas. É porque o nosso cérebro funciona assim. Mas é importante você saber isso, né? Que a vida está acontecendo hoje, tá? Está acontecendo agora. Pra mim aqui, pra você aí na sua casa, em volta, tem várias coisas acontecendo, né? No seu relacionamento, no seu trabalho, então as coisas estão acontecendo agora, nos detalhes, nos comportamentos, nos hábitos diários que você tem, que o seu marido tem. Ou seja, elas não percebem, essas pessoas que cometem esse terceiro erro aqui, que esse problemão aqui, ele foi construído, tá? Então eu acho muito engraçado, às vezes, quando eu dou uma olhada na internet, né? ali, dando uma relaxada. E aí, às vezes, algumas pessoas me marcam e falam assim, Jane, você viu? Aquele casal de famosos lá que, gente, eu não estou acreditando que se separaram, que deu ruim pra eles. Ah, eu não acredito. Como que isso pode acontecer? Como? Como? Então você vê que a pessoa, ela não percebe isso. Isso aqui que eu estou te falando. Então, pra ela, foi assim, do nada, sabe? Do nada, aquele casal incrível se separou. Como é possível isso mais? Não entendo. Então, essa é uma pessoa que ela não tem esse tipo de visão. Mas eu sei claramente o que aconteceu. E não foi do nada. Foi um casal que tem a visão tapada pra isso daqui, ó. Quando viu, já estava no estágio avançado, né? E aí, eles não conseguem muito mais dar conta, né? Já está no pé no divórcio. E aí, a pessoa pensa que é do nada, né? Do nada! De aí, do nada, o meu marido chegou e pediu o divórcio. Do nada, você acredita? Não é do nada, minha amiga, não é. Eu preciso que você dê uma acordada pra isso hoje. É isso que eu quero te falar. Não é, está acontecendo aqui, ó. Diariamente, nos seus comportamentos, nos comportamentos do seu parceiro, nos hábitos de vocês. Então, não é do nada, né? São pequenas coisinhas ali que foram permitidas, que foram ensinadas, que receberam legalidade, que receberam um sinal verde e elas começaram a crescer. Não entendi, Jayle. Preste atenção. Você vai entender agora. Imagine uma pessoa que ela está, assim, com um problema, ela começou a passar mal e ela foi pro hospital, tá certo? E essa pessoa chegou lá e o médico falou, ó, o seguinte, preciso conversar seriamente com você. O seu colesterol está, assim, ele não está alto, não. Ele está, assim, já ultrapassando os limites do segundo tempo. E eu preciso que você fique atento, tá? Falando pro paciente. Seu colesterol. Tá certo? Então, na hora que o paciente chegou lá, ele se deparou com um grande problema, tá certo? É igual algumas esposas. Um grande problema, uma briga terrível, porque o marido estava de conversa com outra mulher. Imagina esse paciente. É um grande problema que ele, uou, ele viu agora, ele viu. O médico falou, ó, tá muito alto isso aqui. Tá perigoso isso aqui. Falou pra ele, né? Hipertensão, colesterol alto, etc. Você precisa cuidar. Vou te passar esse remédio aqui, mas você precisa cuidar. Olha o médico falando, você precisa cuidar. Esse médico, ele já sabe disso que eu tô te falando. Mas, às vezes, o paciente ainda não enxergou, minha gente. Ainda não enxergou. Ele só enxerga que ele tem o quê? O colesterol alto. E aí ele vai passar na farmácia pra comprar o remédio, que é o quê? O band-aid, né? Não, pessoal. O band-aidzinho pra gente dar uma amaciada aí, pra dar uma diminuída nisso daí. Né? Tá amenizada nisso daí. Então ele vai lá e compra os remédios. Pra controlar isso. Tá errado? Tá certo. Tem que controlar mesmo. Mas nada vai adiantar pra esse paciente que tá com muita dor. E aí quem é médico, eu tô falando, eu tô aspirando, que é assim, colesterol. Acredito que é assim. E aí? Comprou os remédios na farmácia, foi pra casa. Show, hein? Show. Mas se esse paciente não entender algo muito importante, que é isso que eu tô te falando, não vai dar bom pra ele. Tá? Não vai dar bom. Porque ele vai chegar em casa e vai voltar pra onde? Pro cotidiano. Pra rotina. Pro dia a dia. Igual a mim, igual a você. No seu casamento aí. Tá? Ele vai voltar lá. Pra rotina dele. E essa rotina dele? Como é que é essa rotina dele? É boa? Claro que não, né, pessoal? Porque senão ele não estaria com colesterol alto. Não. Então, enquanto esse paciente não entender que não é só atacar o problemão com o remedinho ali, do tipo assim, ele precisa entender. Poxa, eu preciso querer adquirir conhecimento pra atacar isso na raiz. Que é o quê? Preciso aprender a cuidar dos meus hábitos alimentares. Preciso aprender a cuidar dos meus hábitos físicos, de exercícios físicos. Preciso me movimentar. Preciso cuidar dos meus hábitos de saúde emocional. Porque quem tá comendo demais, quem tá descontrolado nisso daí, quem tá com a preguiçona de ficar largado no sofá, colesterol alto, tá com problemas emocionais também. Porque é uma pessoa que não consegue se controlar direito. Precisa trabalhar as crenças dela. Entende? as crenças desse paciente sobre uma vida mais saudável. Então, se esse paciente não entender isso, de nada adianta. É igualzinho a esposa que quer colocar o band-aid na briga grande que o marido teve e fez um ataque todo por causa do, da mulher que tava conversando com ele no celular. É igualzinho. Vocês entenderam agora ou não? Que é a mesma coisa? Então, esse paciente, se ele entender isso, vai dar bom pra ele. Sabe? Porque ele não vai só colocar uma, um band-aid ali, um amaciante ali, um, sabe? Um controlar. Se esse paciente entender isso que eu vou te explicar hoje, que eu estou te explicando hoje, ele vai ter um novo estilo de vida. Ele não só vai acabar com esse negócio do colesterol, dele, como também ele vai ter muito mais saúde, vai eliminar outros males que poderiam vir a acontecer ainda lá na frente, mas que ele já vai o quê? Bora? Prevenir, não é não? A mesma coisa aqui da esposa. Quando a esposa se toca, né? Ela dá uma acordadinha que a vida dela tá ali acontecendo nesse casamento que ela está, que ela faz parte disso também, quando ela acorda pra isso, ela vai não passar, ela não vai chegar pra mim e falar assim, Jayden, me dá um remedinho, me dá uma pílulazinha mágica aí pra mim acabar com essa briga terrível aqui. Ela vai chegar pra mim e falar, Jayden, eu quero um novo estilo de vida no meu casamento. Me mostra! Aí é outra conversa, porque essa mulher daqui a um tempo é que nem aquele paciente do colesterol. Ela não só vai acabar com as brigas, ela vai ter respeito no casamento dela e como ela vai prevenir muitas situações desagradáveis que ela ia enfrentar lá na frente, porque ela não tá vendo agora, né? Mas isso ia aparecer lá na frente. Agora acho que deu pra vocês entenderem. Tchau!